Olha o Zé, olha o Zé. Zé, nós vamos treinar nessa academia ou não vamos, Zé? Vamos. Aí, ó. Zé, dá um joinha aí pro canal. Aí o Zé, meu padrasto no canal aí, vai começar a treinar. Beleza, pessoal? Calma aí. Fultou? Vou pegar mais um portátil de corda aqui. Não é pra voa não, Kelly? Tá. Tá torto o seu celular. Volta aqui pra rodando. Mostrou? Confira. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de cima agora. Entendeu? Grava lá e peça pra mim. Peça pra mim. Tirou os... Academia do Zé. Calma que nós estamos gravando, pessoal. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Não tem quantão de porco tem. Mostra aqui, né, Zé? Zé dá risada. Que essas palhaçadas, né, Zé? Tá cortada aqui. Tá cortada. Tá cortada. Tá cortada. Tá cortada. Tá cortada. Tá, para o pau do filtro. Vou pegar o pau do filtro. Tá com 5 minutos e 50 e 6 minutos filmando. Vira para lá. Vira para lá. Vira o que? Solta o vídeo. Solta o vídeo. Tá soltando, tá filmando, não parou até agora. Agora faz o treinando. O Sérgio é enjoado, meio que nem eu assim. Tá curto. Pausa o vídeo. Pessoal, academia caseira aí do Zé, se inscreve no canal. Eu não, eu não. Continua galera, parte 2, passando um treino para eles. Até minha mãe vai treinar nessa academia, beleza? Se inscreva no canal, eu vou passar um treino aí. Para ele ficar forte, que ele está com... Precisamos desse treino, beleza? Até que o. Assim… Mesminho, Dirigida é com certeza! Obrigado.